Eu, eu mandei Lãozeiro 19 que tá caralho Aê DJ Pablo RB, lá no tiro na concorrência Bate a bunda em cima dos menores Bate a bunda quicando sem dó Bate a bundinha, bate e vai, sua cavala Bate a bundinha pro Pablo RB Bate a bundinha, bate e vai, sua cavala Bate a bundinha, bate e vai, sua cavala Bate a bundinha, vem, sua cavala Bate a bundinha, bate e vai, sua cavala Bate a bundinha, bate e vai, sua cavala Filha da puta, ela me chama Quando eu soco com força, que machuca de preferência Pede e mete nessa porra Vou fazer você gozar, só pra tu sorrir à toa Só pra Blair RB te faz gozar Só pra tu sorrir à toa Vou deixar tua chota, não me pulei pra barriga Puta, vou deixar tua chota, não me pulei pra barriga Puta, vou deixar tua chota, não me pulei pra barriga Puta, vou deixar tua chota, não me pulei pra barriga Bate a bunda, ela me chama Quando eu soco com força, que machuca de preferência Bate a bundinha, bate e vai, sua cavala Bate a bundinha, bate e vai, sua cavala Pega, pega, pega Pega